63 presos ainda não voltaram da saída temporária de Natal em Santa Catarina. Acompanhe essas e outras informações no Giro de Notícias. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa. Ao todo, 2.239 detentos receberam o benefício. Os que não retornaram são agora considerados evadidos do sistema prisional. Em comparação com 2022, o percentual de evasão diminuiu. As saídas foram autorizadas pelo Poder Judiciário entre os dias 19 e 29 de dezembro. Um caminhão dos Correios explodiu às margens da BR-376, no Paraná, sentido Santa Catarina. A cena foi gravada na região de Guaratuba. O veículo estava às margens da pista e as chamas já tinham tomado completamente a cabine do motorista. Até o momento, não se sabe o que causou o incêndio e a explosão do caminhão. Um congestionamento de cerca de 5 quilômetros se formou na pista. Florianópolis se mantém como a terceira capital com a cesta básica mais cara do Brasil. Apesar da posição, o valor apresentou redução no último mês de dezembro. Ficou em R$ 758,50. Entre os produtos que mais aumentaram estão a batata, o feijão e o arroz. Em 2023, o valor médio da cesta básica diminuiu em 15 das 17 capitais, pesquisadas mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.